Música Editelli fornece vida extraída pelo Hospital Nacional a tua segura eletricidade na Belemate. E a semana que o clube, presidente de comissão executivo Editelli-EP, halau encontro, o gestor Cira e o Hospital Nacional, o dehar com a preocupação do fornecimento de energia elétrica na Belemate perturbação. Também, o hospital usa o fideiro para o público e a varia rumah e a linha de eletricidade afetamos no hospital. E a semana que o gerador de Editelli oferece no Hospital Nacional a varia. Depois de deixar a discussão, e a plana de ruas para o Tolo, e a gente resolve o assunto do fornecimento de energia ao hospital nacional. E a gente tem o tempo básico, mas a gente tem o tempo básico, e a gente tem a implementação, mas a gente fornece um fideiro extraída para o hospital. E a gente tem acesso a energia de fideiro 6. Então, a gente vai fomalar, de repente, a gente pode colocar o fideiro 6. E a gente vai supar o instalação em Launa, a gente vai supar o home de estados, porque é, portanto, umfacedimento de energia elétrica, a gente vai supar o fideiro 5, Mas não é muito fácil, porque a gente vai supar o fideiro 6. Quando falha, a energia elétrica vai supar o fideiro 5 para風 poder garantir o funcionamento espitonal. E depois de discussedão, a gente vai supar o backup power, A questão de manutenção agora. A questão de manutenção agora é a responsabilidade de ter a penia. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção é a questão de manutenção. A questão de manutenção.